Manda a alusão especial da meu amigo Léo Son de Pirauá, o som que é moral Porque a gente tá do lado dele, vejo nos seus olhos quem não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente, dessa vez você é diferente Diferente Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu, é por isso que não merece ser Porque você ainda tá do lado dele, eu vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente, dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu, é por isso que não merece ser Mas a alusão especial pra o meu amigo, é nas gravações e meu amigo Roberto Rocha, com certeza Despeita as caras macho velho Olha o que você perdeu Seu erro não é problema, viu Você não deu valor e agora quer votar Mas agora eu sou mais eu Me liga, a bozinha perdeu Tô na balada, curtindo com as amigas Agora tô estourado no meio da galera Dançando moda nova, a pegada que é essa É só uma geração, pegação com as novinhas Fica tudo louco quando eu toco a pesadinha Agora tô estourado no meio da galera Dançando moda nova, a pegada que é essa É só uma geração, pegação com as novinhas Fica tudo louco quando eu toco a pesadinha Manda alusão especial pra meu amigo Cássio da Fruta O cara que é moral, hein Isso é envolvente do forró É pra tocar nos paredões Alô meu amigo Mercedes E nunca é sair, parceiro Olha o que você perdeu Você não deu valor e agora quer votar Mas agora eu sou mais eu Me liga, a bozinha perdeu Tô na balada, curtindo com as amigas Agora tô estourado no meio da galera Dançando moda nova, a pegada que é essa É só uma geração, pegação com as novinhas Fica tudo louco quando eu toco a pesadinha Agora tô estourado no meio da galera Dançando moda nova, a pegada que é essa É só uma geração, pegação com as novinhas Fica tudo louco quando eu toco a pesadinha É pra tocar nos paredões Eita, posa Ó o Bruno Nogê Tamo junto, meu amigo Valeu! Eu sofri muito por amor, mas hoje eu sou inteligente O meu coração já tá bem diferente Não tenho nada contra quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá Eu sofri muito por amor, mas hoje eu sou inteligente O meu coração já tá bem diferente Não tenho nada contra quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá O meu estado civil Ainda gostou de solteira, solteira Ainda gostou de solteira, solteira Ainda gostou de solteira, meu estado civil Ainda gostou de solteira, solteira Ainda gostou de solteira, solteira Ainda gostou de solteira, meu estado Ainda gostou de solteira Ainda gostou de solteira Coloca a sua gome E tamo junto Eu sofri muito por amor, mas hoje eu sou inteligente O meu coração já tá bem diferente Não tenho nada contra quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá Eu sofri muito por amor, mas hoje eu sou inteligente O meu coração já tá bem diferente Não tenho nada contra quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá O meu estado civil Ainda gostou de solteira, solteira 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 Ainda gostou de solteira, meu estado civil Ainda gostou de solteira É pra tocar no Faridão Manda aula especial pra toda a galera Passando os mercados evangélicos É a banda envolvente que mexe a mente De quem tá presente E a novinha sariente Fica loucone, se joga pra gente Essa banda envolvente que mexe a mente De quem tá presente E a novinha sariente Fica loucone, se joga pra gente Vem com o bombom, tantam 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 Vem com o bumbum, tan-tan, mexe com o bumbum, tan-tan Joga no swing de envolvente, vai Respeita as caras, macho, velho Oh, porra, zaná Alô, meu parceiro, Márcio, S15 Fanda a galera, tamo junto, hein Vem balançar comigo, assim É a samba envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, e a novinha saiente Fica loucone, se joga pra gente É a banda envolvente que mexe com a mente De quem tá presente De quem tá presente, e a novinha saiente Fica loucone, se joga pra gente Vem com o bumbum, tan-tan, vem com o bumbum, tan-tan Mexe com o bumbum, tan-tan, mexe novinha, vai Vem com o bumbum, tan-tan, vem com o bumbum, tan-tan Mexe com o bumbum, tan-tan Vem com o bumbum, tan-tan, vem com o bumbum, tan-tan Mexe com o bumbum, tan-tan Vem com o bumbum, tan-tan, vem com o bumbum, tan-tan Mexe com o bumbum, tan-tan É, pra tocar não parei não Essa porra envolvendo que mexe com a mente E quem tá presente, já não vem essa alinhente Fica loucona, se joga pra gente É o forró, vem envolvendo que mexe com a mente E quem tá presente, já não vem essa alinhente Fica loucona, vem Vem com o bombom tantam, vem com o bombom tantam 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 Olha o suíço Ofa, arrasado Olá, meu parceiro Zé Paulinha Vá de Zé Paulinha lá no Sousa, aqui na Brasília Sinto o swing E feita a cara mais de ré Eita, porrazão E vem comigo assim Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem? Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fudir com você Mudei meus estados, tô namorando Antes de você me aceitar Já te assinei pro Brasil Porque tinha um eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez menos de um mês Porque tinha um eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez E você fez menos de um mês Alô, minha amiga Tais Menos de Tibaúba Tamo junto, hein? Oh, porrazão Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem? Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fudir com você Mudei meus estados, tô namorando Antes de você me aceitar Já te assinei pro Brasil Quem é? Porque tinha um eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez menos de um mês Porque tinha um eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez menos de um mês Porque tinha um eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez menos de um mês Porque tinha um eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez E você fez pelo de um bem Alô, meu amigo Beto Show Tamo junto, parceiro Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Vai morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina E puxar o bolo em seu poder Daí momentos do porró Alô, Marcelo dos teclados A máquina que é de porró Esse cara agora, alba Tamo junto Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Vai morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi despejada no meu coração Vai morar no peco da decepção Vai morar no peco da decepção Vai morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina É pra tocar nas paredão É pra tocar nas paredão Mas você sabe que eu sou foda Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você está vendo Tô problemática, um pouco ciumenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Por isso que me ama Quando mais a gente briga Quando mais a gente briga Mas se vê que a gente se ama Esquece tudo isso Vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou a mina bacana Quando mais a gente briga Mas se vê que a gente se ama Esquece tudo isso Vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você está vendo Tô problemática, um pouco ciumenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você está vendo Tô problemática, um pouco ciumenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Falou aí tua coriedade Tamo junto É difícil pra você acreditar Que eu sou a mina bacana Por mais a gente briga Mas se vê que a gente ama Esquece tudo isso Vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou a mina bacana Por mais a gente briga Mas se vê que a gente ama Esquece tudo isso Vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você está vendo Sou problemática, um pouco cimenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você está vendo Sou problemática, um pouco cimenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Se envolvendo porró Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver Só bebe absorvente, tequila e o de pá Quando ela chega, tem que respeitar É a Xepa, é a Xepa, é a Xepa A causadora de inveja É a Xepa, é a Xepa, é a Xepa Eu sou o Xepa, ela é a Xepa É a Xepa, é a Xepa A causadora de inveja É a Xepa, é a Xepa, é a Xepa Eu sou o Xepa, ela é a Xepa Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver Só bebe absorvente, tequila e o de pá Quando ela chega, tem que respeitar É a Xepa, é a Xepa, é a Xepa A causadora de inveja É a Xepa, é a Xepa, é a Xepa Eu sou o Xepa, ela é a Xepa É a Xepa, é a Xepa, é a Xepa A causadora de inveja É a Xepa, é a Xepa, é a Xepa Eu sou o Xepa, ela é a Xepa Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver É a Xepa, é a Xepa Olha o suminho, seu doidinho A causadora de inveja É a Xepa, é a Xepa, é a Xepa Eu sou o Xepa, ela é a Xepa É a Xepa, é a Xepa A causadora de inveja É a Xepa, é a Xepa É a Xepa, é a Xepa Eu sou o Xepa, ela é a Xepa O casado é o namorado O namorado sabe que eu sou casada Eu sou casada O problema é que eu sou baladeira Eu tô só e falo que eu tô solteira Eu tô solteira Coloca a aliança no bolso Desliga o meu celular Fala que o seu caso é a mãe Que ela pôs me confirmar Coloca a aliança no bolso Desliga o meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu sou casada, namorada, solteira Casada, namorada, solteira Querido porque não me viu Seu treino está civil Eu sou casada, namorada, solteira Eu sou casada, namorada, solteira Querido porque não me viu Seu treino está civil Eu sou casada, namorada, solteira Casada, namorada, solteira Querido porque não me viu Seu treino está civil Eu sou casada, namorada, solteira Casada, namorada, solteira Querido porque não me viu Seu treino está civil O casado é um namorado, namorado sabe que eu sou casada, que eu sou casada O problema é que sou paradeira, quando eu saio eu falo que eu tô solteira, que eu tô solteira Coloca a linha seu bolso, desliga o meu celular, quando pela casa a mãe, depois me confirma Coloca a linha seu bolso, desliga o meu celular, não liga que é pra não incomodar Eu sou casada, namorado solteira, casada, namorado solteira, os ricos do porquê me viu, meu três de estar civil Eu sou casada, namorado solteira, casada, namorado solteira, casada, namorado solteira Me pergunta por que não me viu, meu treino está civil Seu casa na hora inteira, casa na hora inteira Me pergunta por que não me viu, meu treino está civil Faz um sinalzinho da amizade Sem moventes do forró, seu doidinho E só nós dois dentro do carro, com o grito todo fechado Você só relando em mim, me deixando todo orizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pego, 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 quando terminar eu pego Pego, 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 quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego Pego, pego, pego quando terminar Mas toma a dose, ela fica loucão, quando ela bebe ela se solta Vai e toma, vai e toma essa gostosa 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 Pra tocar no paredão Alô Júnior, alô Marquinho, alô Cisirinho Escuta aí que é sucesso, hein? Só nós dois dentro do carro com o grito todo fechado Você só relando em mim, me deixando todo orizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pego, 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 quando terminar eu pego Pego, pego, pego quando terminar eu pego Pego, 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 quando terminar eu pego Pego, pego Ela toma a dose, ela fica loucão, quando ela bebe ela se solta Vai e toma, vai e toma essa gostosa Vai e toma, vai e toma essa gostosa Vai e toma, vai e toma essa gostosa Vai e toma, vai e toma Alô meu amigo, dá o porcinho naquele abraço parceiro Detona envolvente, tô com razão Quando ela toma a dose, ela fica loucão, quando ela bebe ela se solta Vai e toma, vai e toma essa gostosa 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 É pra tocar no paredão Sem envolvente, caralho Eita, porra, azar Quem sabe dançar, dança, quem não sabe, se balança E sem envolvente, se forró, falando de amor Vem comigo assim Sem querer querendo, eu te liguei E escorso sozinho Meu celular tá com problema Não sei Uma hora desça pro final de desculpa Seja que me atendeu, me escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Tô com saudade daquele bebe gostoso Tô com saudade Primeira semana que a gente ficou Tô com saudade Naquele bebe gostoso Tô com saudade Da gente fazendo amor Tô com saudade Naquele bebe gostoso Tô com saudade Primeira semana que a gente ficou Tô com saudade Naquele bebe gostoso Tô com saudade Da gente fazendo amor E puxar o pole, seu poder Fala, meu amigo, no inova Aquele abraço, hein Tchau, 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 tchau Sem querer querendo, eu te liguei E escorso sozinho Meu celular tá com problema Não sei Uma hora desça pro final de desculpa Já que me atender Já que me atender ou me escutar Sem passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Tô com saudade daquele bebe gostoso Tô com saudade Primeira semana que a gente ficou Tô com saudade daquele bebe gostoso Tô com saudade Da gente fazendo amor Tô com saudade Naquele bebe gostoso Tô com saudade Primeira semana que a gente ficou Tô com saudade daquele bebe gostoso Tô com saudade Da gente fazendo amor Sem momento, ó Machucando os corações, hein Sim, ó Oh, paixão!